Olha Um não sei o que que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata quando, olha Essa mulata quando dança É luxo só Quando todo seu corpo se imbalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá Cai pra cá, eta samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras, mulata Seu requebrado me maltrata Hum, olha Essa mulata quando samba É luxo só Quando Todo seu corpo se imbalança É luxo só Eu não sei o que faz a confusão O que ela não tem, meu Deus, é compaixão Essa mulata quando, olha Essa mulata quando dança É luxo só Quando Todo seu corpo se imbalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita E palpita Mais ligeiro Mais ligeiro Nunca vi compasso tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá, cai pra lá, cai pra cá Mexe com as cadeiras, mulata Seu requebrado me maltrata Hum, olha Essa mulata quando dança É luxo só Quando Todo seu corpo se imbalança É luxo só Porém Seu coração quando se agita Me palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso Tão brasileiro Eta samba, cai pra lá, cai pra lá, cai pra cá Eta samba, cai pra lá, cai pra cá De, 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 de Obrigado.